KeyPrompt é um software livre de teleprompter para todos os tipos de criadores de vídeo, feito com foco em facilidade de uso, produtividade, precisão e desempenho. KeyPrompt trabalha com webcams e celulares, teleprompters de estúdio e teleprompters no tablet. Uma habilidade única que tem é tornar seu fundo transparente, e isso torna excelente para videoconferências. Tem um movimento fluido, uma experiência sem lag. Você pode fazer alterações na hora enquanto está usando. Mostra informações úteis como estimativas de tempo, cronômetro e indicador de progresso. Você pode instalar o KeyPrompt no Linux e no Windows. Veja o artigo no livre e aberto para mais detalhes.